Direto da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, honra e prazer de conversar com o ex-presidente Beto Studer. Beto, se hoje comemorando ou participando de comemorações alusivas aos 70 anos dessa casa, dentre 5 desses anos você pôde comandar. E hoje, devido a toda essa pandemia, toda essa mudança que aconteceu nas nossas vidas, tem um sentido de protocolo para a gente poder comemorar. Mas eu queria que você desse seu depoimento, mas principalmente sobre essa plataforma que está sendo implementada hoje, na qual a sua vida empresarial consta como exemplo para os demais que estão aqui e os futuros que possam estar por vir. Olha, veja o seguinte, a Federação das Indústrias, a FIEC, ela sempre foi vanguarda. De todos os movimentos sociais, econômicos, políticos, a Federação sempre esteve à frente. Isso aí nos deixa numa situação de muito envaidecimento, todos nós presidentes e ex-presidentes. E eu vejo agora o Ricardo Cavalcante avançando de forma estruturada com um modelo de sugestão muito bem feito, onde ele reuniu vários economistas do nosso estado, que são pessoas estudiosas, talentosas e preocupadas com o futuro do Ceará. Então eu acho que o Ricardo acertou. Eu acho que nós temos um documento extremamente denso, com muito conteúdo, que serve para nortear o governo. As próprias reivindicações que no futuro nós teremos que fazer já estão dentro desse documento. E que se alia ao Observatório da Indústria, que talvez seja a peça, o equipamento mais importante que nós temos aqui e no Brasil. Então a Federação hoje, ao completar 70 anos, com todas essas comemorações, acho que o Ricardo Cavalcante está marcando o seu primeiro ano de mandato com muita galhardia, com muita força. Parabéns para ele. Quando você estava presidente, você dizia que Ricardo era uma grande promessa de realização de trabalho. Um ano depois, essa promessa se torna uma grande realidade? Olha, o governador uma vez, num dos discursos, se referindo a mim, ele dizia, o Beto está no lugar certo e na hora certa. E eu digo que o Ricardo está na hora certa e no lugar certo. Pegou a Federação num momento incrível, um momento de pandemia, um momento que paralisou suas atividades econômicas. Isso é grave e precisavam de um presidente como o Ricardo, que tivesse a estabilidade para poder manter todo o seu grupo interno trabalhando, acalmando todos nós industriais e mostrando a possibilidade de futuro e, ao mesmo tempo, aproximando de forma verdadeira e consistente do governo do Estado. Então, toda a política que o governador decretou, passou, decidiu e tratava da saúde, automaticamente estava tratando do problema econômico. E o Ricardo Cavalcante foi uma peça fundamental nesse momento. O governador deve estar muito feliz com ele. E todos nós, industriais e ex-presidente, estamos vendo o Ricardo Cavalcante como uma pessoa que veio iluminar esse momento de tanta dificuldade para o Ceará, para o Brasil e para o mundo. E o empresário Beto Estudas, atividades industriais, atividades comerciais, o que faz hoje e, principalmente, se tornou um grande ícone de detalhes, de conversa e de ensinamento para essa casa. Mesmo não estando mais como presidente, mas tem essa responsabilidade de ser um grande exemplo para a casa. Não, era o seguinte, eu sou um cara viciado em economia real. Eu sou um cara que admiro muito ter perto de mim pessoas talentosas. Então, hoje eu vivo inserido nesse contexto, buscando pessoas no meu negócio, na BSPAR, buscando pessoas que possam criar esse ambiente de muita intelectualidade no que diz respeito ao negócio. Num grande planejamento, num conhecimento. Então, esse daí é o que mais me fascina. E o que eu acho importante, que me fico muito feliz, é a nossa capacidade de superação. Isso é que deixa a mim, pessoalmente, particularmente, muito feliz. Vou sentir que tenho força para poder navegar em tempos obscuros. E lógico que a gente nunca navega sozinho. Nós temos grandes marinheiros, são nossos diretores, nossos executivos, que fazem de tudo. Não só pela empresa, mas fazem tudo pelo Ceará e pelas outras pessoas. Então, nós somos como um colégio, onde a gente aprende e ensina. E esse é o mundo que eu gosto, é o mundo que eu admiro, é o mundo que eu quero viver. Eu quero ter a oportunidade de conhecer coisas que eu ainda penso fazer. Que Deus me proteja e que faça eu chegar lá. Então, investir no ser humano, investir na capacidade humana ainda é um grande negócio. É um grande negócio. Você não tem como fazer diferente. Se você não tiver planejamento, planejamento existe pessoas. Se você não tiver desenvolvimento na área digital, na área moderna, o que se fala, definição de processos, você não pode caminhar rumo à prosperidade. E a prosperidade é a palavra de ordem. Porque quando se fala em prosperidade, não é riqueza pessoal. É você criar um campo de largas dimensões, onde todo mundo possa vivenciar, acumular, usufruir de tudo o que está acontecendo no seu entorno. Então, precisamos das pessoas. As pessoas são os instrumentos que a gente tem para poder prosperar. Para finalizar o nosso bate-papo, um grande sonho que o Beto tem para que possa ver um mundo cada vez melhor. Olha, o que eu gostaria de ver, sinceramente, e graças a Deus, eu não tenho demagogia política, é que o nosso desemprego diminuísse. Eu acho que quando você tem uma cidade, um estado, um país, onde você tem empregabilidade em 95%, 97%, você tem dignidade. Eu acho que o desemprego é um momento de indignidade do homem, de humilhação do homem. Então, todos nós, industriais, aqueles que estão preocupados com o social, que a gente continue tentando alargar os nossos negócios, não para o enriquecimento próprio, mas para o enriquecimento de todos. E o enriquecimento é esse, é dar emprego às pessoas. Emprego e treiná-las, para que elas possam aprender. Quem anda pela mão dos outros, se sente meio metido no túmulo, despachado para o além. Então, nós não podemos mais andar pela mão dos outros. Cada um tem que ter o seu farol próprio, iluminando a si e aos outros.